Com sete pontos na tabela de classificação e já classificado para as semifinais, o Cajuína entrou em quadra para encarar o Tiradentes, que apenas tinha dois pontos na tabela de classificação. Com a bola rolando, o Cajuína dominava a partida e apertava a defesa do Tiradentes. E não demorou para abrir o placar. Carlos faz 1x0. Na sequência, Fernando bate forte para fazer o segundo do Cajuína. E só dava Cajuína e outra vez, Fernando faz o segundo dele na partida e o terceiro do Cajuína. Com o segundo tempo, o Cajuína voltou com mais vontade de gols. Então, Mardley marca o quarto gol. Sem perder tempo e nem a contagem, Mardley faz o quinto gol. Agora, 5x0. Com o jogo fácil, o sexto gol saiu. Dos pés de Richardson, agora 6x0. Em menos de um minuto, Richardson volta a marcar. Agora, ele faz o sétimo gol. Placar, 7x0. Agora, foi a verde, Elias, deixar sua marca. Fazendo o oitavo gol e dando números finais. Placar, Cajuína, 8x0. Tiradentes, 0x0. A gente foi praticar o que a gente vem treinando. E agora, é seguir em frente e pegar... Ver quem vai passar para a semifinal. E quem vir vai ser muito bom o jogo. Com o placar final de 8x0, o Cajuína termina essa fase invicta dentro da competição. Agora, os jogadores da comissão técnica têm um único só pensamento. Visar agora as semifinais do campeonato piauiense. Todo o trabalho é direcionado à conquista desse título. Então, a gente espera que no segundo turno a gente possa fazer uma grande semifinal. E também uma grande final. E conquistar esse título inédito para o Cajuína. E representar o estado do Piauí mais uma vez em uma competição nacional. Cajuína, 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 Cajuína.